E vamos agora a mais uma luta da noite, luta de MMA. Categoria Pesupalha, uma luta com 3 rounds de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador, Tukwana Azul, lutador invicto, com 4 vitórias, 27 anos, 1 metro e 70 de altura. Pesou 52 quilos, 720, Silvério, de Ribeirão Pires, São Paulo, Antônio Piauí. E o seu adversário, Tukwana Azul, lutador com 9 vitórias, 7 derrotas, 27 anos, 1 metro e 62 de altura. Pesou 52 quilos, da equipe Babuí no Coutinho, da cidade de São Paulo, Brilhinho Trabalho. Pesou 52 quilos, da equipe Babuí no Coutinho, da equipe Babuí no Coutinho. Pesou 52 quilos, da equipe Babuí no Coutinho, da equipe Babuí no Coutinho, da equipe Babuí no Coutinho. Pesou 53 quilos, sinais, 7 da equipe Babuí no Coutinho, da equipe Narrativa. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.